Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver ó, eu estou aqui com a minha bandite mano, estou aqui nessa cidadezinha aqui ó Lembrando que é nessa cidadezinha aqui que o Luke mora né mano, a casa dele eu acho que é na última rua lá se eu não me engano Galera, eu estou aqui nessa empresa aqui mano, porque eu estou esperando o dono dela chegar, agora já são as 10 horas mano Deixa eu ver, vai dar 11 horas, 10h42, eu estou esperando o dono dessa empresa chegar galera, porque como vocês puderam ver aí no episódio passado mano Eu é, como que eu vou dizer, eu comprei um apartamento né mano, devido o que aconteceu lá em casa, eu comprei um apartamento Para mim está mudando, porque eu não ia conseguir ficar lá naquela casa lá não né Aí galera, eu preciso, o apartamento já está praticamente todo imobiliado mano, só que eu preciso de Eu preciso realizar, carregar o resto da mudança que está lá em casa entendeu Aí para isso ele vai me emprestar o caminhão galera, eu só vou aguardar ele chegar aqui e já volto ok Aí galera, ele chegou aqui já, como vocês podem ver, está aqui o caminhão dele mano, muito top mesmo esse caminhão Eu pedi para ele guardar minha moto lá dentro galera, para não deixar ela aqui na porta entendeu Mas eu acho que ele vai usar ela entendeu, eu acho que ele vai usar minha moto galera Aqui para trabalhar aqui hoje mano Aí eu vou estar indo lá galera, o baú do caminhão dele já está logo ali, ele me explicou direitinho como eu faço para engatar o baú entendeu Vou estar indo lá agora e engatar o baú nesse caminhão galera, e realizando o resto da mudança que eu tenho que fazer Muito top mesmo galera, tem fim já que eu não dirijo caminhão hein galera E esse daqui está novo, como vocês podem ver ele está novinho, entendeu Eu até pensei né galera, em pedir o caminhão do colega do João Marcos lá que me emprestou aquela vez Foi muita gente boa e me emprestou o caminhão galera Só que eu cheguei aí na casa dele entendeu, para ver se tinha como ele me emprestar o caminhão e tal Aí só que a esposa dele me disse que ele estava trabalhando mano Ali galera ó, ali o baú do caminhão ali ó A esposa dele me disse que ele estava trabalhando né galera Eu falei não beleza, obrigado aí Aí eu tive que arrumar outra pessoa Deixa eu só olhar aqui galera Que é difícil mano, nossa estou muito longe ainda Eu vou só estar engatando esse caminhão aqui galera Assim que eu terminar de engatar o caminhão no baú aqui, eu volto ok Está muito top mesmo, o caminhão dele é uma Scania ó Ele está muito novo galera R730 mano, aguardem aí galera Aê galera, conseguimos engatar o caminhão aqui mano Tipo, não foi eu que engatei galera Ele veio aqui e engatou o caminhão para mim mano Porque como não é meu veículo né galera E eu não tenho experiência, eu tenho medo de estragar né mano Vai que bate alguma coisa aí E eu não estou querendo gastar dinheiro agora Olha a altura desse baú mano Isso é louco É mais alto do que aquele lá do colega do João Marcos Era uma Scania também Só que eu acho que era 400 e alguma coisa Não era essa daqui, é R730 né galera Mas é top, olha o interior dela aí galera ó Está meio bacana, olha o rompo dela ó Está bruto galera Ele falou que comprou ela o ano passado mano Nossa o caminhão ficou pesado hein galera Ficou pesado aí o caminhão para a gente estar Dirigindo aí, mas bora mano Que a gente consegue entendeu Já pegamos o sinal aberto aqui de sorte Depois eu vou vir em casa fazer uma visitinha na casa aí do Luke né mano O Luke está na ideia de pular de paraquedas desse monte aí galera Eu falei com ele que eu vou pular entendeu Só que até hoje eu não criei coragem não mano Ele falou que isso aí ia ficar para o mês que vem Porque ele está tendo que resolver uns problemas lá Pessoais dele entendeu galera E ele não está podendo sair agora não Mas aí assim que ele resolver ele disse que vai me ligar mano Aí vai juntar aquela galera para a gente estar saltando aí de paraquedas Eita Fui parar logo atrás de um trator e ele nem virou mano Ele podia ter virado Só que ele foi direto Vai agarrar a gente aí ó Aqui é um trecho que a gente não pode ultrapassar entendeu Nossa o caminhão está pesado e olha que o baú está vazio galera Não é que ele está pesado Ele deu uma leve diferença porque Eu andei nele lá sem estar com o baú engatado entendeu Ó Vamos maluco Ele não anda velho É por causa do trator O trator está agarrando o trânsito Eu vou ir por aqui galera ó Passar por cima dessa faixa aqui mano Para estar ultrapassando esse trator aí Porque senão não dá não mano Aí ó Ultrapassamos agora a gente pode dar uma aceleradinha né mano Porque Senão a gente vai ficar o dia todo aqui na estrada E eu não quero ficar o dia todo na estrada Eu quero chegar em casa a tempo Realizar a mudança e já Eu que já quero dormir lá no apartamento hoje Entendeu galera Entregar a chave da casa lá que está alugada mano Para mim ficar mais de boa Porque eu não gosto galera de ficar em casa alugada E aquela casa Ela tipo assim Ela é uma casa confortável galera Só que não é tão confortável Entendeu Eu acho que é porque ela não é minha mano Eu não posso ficar à vontade Fazer o que eu quiser nela Entendeu Mesmo eu estendo Eu estando pagando o aluguel mano Eu não Eu não acho que Tipo assim Eu não me sinto confortável na casa não Eita O trânsito aqui também está devagar hein galera Está bem devagar aqui o trânsito Olha não anda mano Deixa eu pegar uma distância aí Velho olha a neblina que está lá para o lado do mar mano Será que vai chover hoje galera Estou com medo de chover hein Estou com medo daqui a pouco vai que começa a chover aí Mas não dá nada não Eu acho que não tem problema não Entendeu Ele não disse nada Cara Será que aconteceu algum acidente aí pela frente Porque o congestionamento aqui está gigante ó Não estou entendendo se não Ih agora parou Não mas parece que está de boa lá ó Não tem nada lá na frente São esses carros que estão lentos aqui mesmo galera Galera Desde já eu já gostaria de pedir a você para estar dando aquele like mano Para estar fortalecendo o canal Porque ajuda muito Se você que está assistindo não é inscrito no canal Se inscreva aí para estar fortalecendo Passar para essa faixa aqui da esquerda Olha lá agora que eu vim para a faixa da esquerda O trânsito começou a andar Está vendo galera como funciona as coisas Vai entender Estou até vendo mano quando a gente chegar lá na cidade Pegar de lá Pegar aquele tanto de sinal De semáforos Eita eu vou entrar na frente desse caminhão aqui Não dá nada não Aí Cara eu estou estranhando essa negrinha Está parecendo que vai chover galera Será que vai chover? Mano até hoje eu estou meio traumatizado com aquilo que aconteceu lá em casa galera Imagina se eu estivesse em casa no momento Que aqueles malucos entraram lá e começaram a briga toda Só imagina Ah não velho Não mas tipo assim Se eu estivesse em casa Eu acho que ia acontecer alguma coisa comigo Eles iam fazer alguma coisa Mas graças a Deus mano Eu estava lá na oficina entendeu Porque quando é assim eu durmo na oficina galera Graças a Deus eu dormi na oficina esse dia Aí não aconteceu nada não Galera Eu poderia muito bem ir pela direita ali mano Seguir reto Só que eu vou virar a primeira esquerda aqui ó Que eu pego menos semáforos de trânsito até minha casa né galera Aí é mais vantagem para mim mano Aí Pode é virar aqui agora Vamos esperar essa moto passar aí Eita Vocês viram galera Quase que o maluco da moto bateu no caminhão Ele veio para o nosso lado aqui mano Cara doido velho E eu hein Como que eu sou Mano o caminhão está É galera Ele é novo só que tipo assim Eu não sei Ele não tem aquela força Que aquele Que o colega do João Marcos Me emprestou aquela vez não hein Eu fui lá pedir ele Ele estava viajando Ele estava Ele trabalha fazendo entrega né Ele trabalha com o caminhão dele Aí ele não estava lá mano Eu tive que arrumar outro E esse dono desse caminhão aqui Ele é cliente lá da oficina Entendeu Aí ficou tudo mais fácil mano Direto ele leva o carro dele lá para dar uma revisão Alguma coisa assim Eita cara Não falei assim não O maluco aqui está muito devagar mano Vai maluco Aí agora ele foi A gente chamou ele na buzina Agora ele está dando uma acelerada Mais bruta aí né Porque a gente não tem todo o tempo do mundo né galera Deixa eu olhar as horas aí Ó para você ver 4h30 já galera E a gente saiu de lá O que? 11 horas da manhã Olha o tempo que a gente demorou Que tem aqui A gente vai subir aqui galera Ó o maluco sem capacete Será que ele vai subir esse morro aqui De boa? Deve subir né Ó Caramba mano E essa curva aqui Eita Mulher doida velho Jogou o carro para frente do caminhão Quase que eu bato no carro dela Ia estragar o caminhão aqui do Do cara lá que me emprestou né Do dono dele Aí eu ia ter que pagar né mano Peguei emprestado Porque a preferência é dele Aí o maluco foi Vambora galera Tá ficando tarde já mano E a gente não tem todo o tempo do mundo Entendeu? Agora a gente tem que subir isso aqui De boa Já vou embalado já Para a gente subir mais de boa Eu achei que eles não tinham trocado tiro galera Aquele dia lá em casa Entendeu? Aquele incidente que ocorreu lá em casa galera Mas aí Porque pelo que o policial me disse Não pareceu que eles trocaram tiro lá não Mas aí eu olhei a O muro lá da porta de casa mano Tava cheio de marcas de tiro mano Será que a gente vai ter que cortar esse cara a tempo? Na subida mano Parece que deu hein Aí Tava cheio de marcas de tiro mano E como que ele é o que? Como que ele não trocou tiro então? Que marcas de tiro são aquelas? E eu hein Ligar o farol baixinho aqui galera Porque já tá ficando um pouquinho tarde Já são 5 horas já mano Espera esse carro aí Bom que a gente já tá perto de casa já mano Eita velho Que que é isso? Que que tá dando esse povo hoje velho? O cara jogando o carro dele pra cima da gente Tá ficando é louco mano Assim esse maluco aí subindo igual uma tartaruga mano Ó Vai maluco Acelera isso aí Acelera essa tartaruga Ó Não acelera não A gente tem que chamar na buzina mesmo galera Eu não tenho paciência velho ó E o cara mesmo Nossa filha da puta Cara sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim maluco Sai De perto de mim maluco Sai de perto de mim Sai de perto de mim Caramba velho Tomar banho Nossa senhora velho Deixa eu olhar se não deu nada aqui na frente Parece que não deu nada não galera Só sujou aqui só Isso aí eu arrumo depois Sempre assim velho Sempre Ó o bom que já tem uma ambulância passando por aqui Eles atendem ele ali mano Cortar por aqui Vou vazar antes que eles querem Perem pra me esperar a polícia chegar aí Caramba velho Esse cara é muito folgado O cara fica andando Nossa senhora Eu fico nervoso pra caramba galera O cara fica andando aí De 10 km por hora na frente da gente Tá vendo que a gente tá no caminhão Se a gente perdeu o embalo ali É capaz da gente não conseguir subir O maluco pode acelerar E não acelera velho Isso acaba comigo Isso acaba comigo velho Fico bolado Bom que a gente já tá chegando aqui De a próxima casa A gente tem que ter mais atenção Nesse trecho aqui ó Só esperar esse maluquinho ali Aí vambora galera Vamos seguir viagem aqui Opa Vocês viram o que que o maluco fez? Você tá bêbado Hoje esse pessoal tá todo estranho mano Tá dirigindo de qualquer jeito Entendeu? Tá muito estranho isso aí Aqui é só deixar o caminhão descer galera De vez em quando Dá umas curcadinhas no acelerador Mas sempre Sem tirar o pé do freio mano Porque se não ele embala Ainda mais que esse maluco Tá na frente aí ó Aí já era Foda os buracos que tem nessa rua Só que o amortecedor Desse caminhão é muito bom As molas Ó como ele quica mano Aqui tá tranquilo galera Aqui é tranquilo O foda é que essa rua aqui é bem estreita Entendeu? Por isso que eu passei por aqui ó Que aí não precisa eu manobrar o caminhão mano É mas eu acho que eu me lasquei Entendeu? Que eu vou ter que manobrar ele sim Ou não Não, não precisa não Aqui ó Aqui que a gente vai ter que mais abrir essa curva A gente vai ter que descer mais aqui mano Ah o carro vai subir Eu achei que ele ia descer Se ele fosse descer Ele ia embananar a gente todo Aí foi de boa galera Sem problemas Nós estamos chegando aqui em casa ó Na minha casa né Porque eu vou tirar isso aí daqui Eu não vou voltar aqui tão cedo mano Aqui lá que esse maluco vai Vai descer Aí Não vou voltar aqui tão cedo mano Depois que aconteceu Tá ficando é louco Como é pouca coisa galera Eu não pedi ninguém pra me ajudar não Entendeu? Olha pra você ver Olha o carro do meu tio ali Ei gente Eu não vou falar em nada Tá E ele sabe o que aconteceu aqui galera Ele sabe que eu não tô Ficando aqui em casa mano Eu vou jogar uma água nesse caminhão galera Pra tá Dando uma ajeitada nessa frente aqui ó Nesse para-choque dele Que tá sujo mano Eita Isso aqui mano Olha pra vocês verem galera Caramba mano Vou ter que arrumar isso aí né Aqui na cidade mesmo Porque Com o caminhão dos outros né galera Deixa eu tá ainda entrando lá galera Olha meu pólo aí Eu tenho que levar ele lá pra casa mano Deixa eu ver como ele tá Aparentemente tá tudo tranquilo aí Levar ele lá pra outra casa Eu vou tá carregando esse caminhão aqui galera Eu não sei mano Se eu vou terminar hoje Entendeu? Mesmo sendo pouca coisa Vai ser cansativo Aí galera Qualquer coisa amanhã cedo Assim que eu acordar Eu já vou levar as coisas lá Eu volto mano Ok? Só ficarem no aguarde aí galera Fala galera Voltei aqui mano Agora são galera Deve ser umas duas horas Aí ó 1 e 13 mano Eu cheguei agora galera Olha porque que eu tô Esse horário Porque tipo mano Na parte da manhã Eu acordei E tava chovendo galera Como vocês podem ver Tá até meio molhado aqui ó Parou de chover agora pouco E o tempo tá fechado ainda pra caramba mano Tô até com medo de chover Só que tipo galera O caminhão tá carregado né Aí nessa parte da manhã Que tava chovendo Eu levei numa mecânica ali galera E mandei arrumar mano O cara arrumou direitinho Tava mais é Arranhado velho Aí o cara deu uma retocada Tudo bonitinho Aqui na frente do caminhão E ficou top mano Aí galera Agora eu vou tá indo lá levar o A mudança lá pra outra casa E descarregar o caminhão rapidinho mano Pra tá levando ele lá Na casa do dono dele né mano Eu vou passar pela frente ali ó Porque Não vou conseguir manobrar esse caminhão aqui Agora não Vambora Mais uma vez galera Eu conto com o gostei de vocês aí Pra tá clicando aí Só clicar no botão de gostei Pra tá aquele like aí mano Pra tá fortalecendo o canal E se você que não é inscrito E tá assistindo aí Se inscreva Tá crescendo o nosso número aí mano Cada dia mais Porque esse canal é pra vocês velho Tamo junto Velho A gente vai ter que fazer uma curva aqui Nossa senhora Uma curva monstra hein Vou até abrir aqui Mais pra Contramão Será que vai dar Eita Tem esse carro aí ó Calma Calma O cara do ômega Você viu que ele tirou um pouquinho Pra gente descer né galera Mas foi direitinho Deu tudo certo Agora é só a gente descer mano Foda que a gente vai pegar sinal pra caramba aqui mano A cidade vocês sabem como é né É muito sinal Muitos semáforos aí Pra tá atrapalhando a gente Mas qualquer coisa Uns eu paro Outros não Que tem uns sinais galera Que é só pra pedestre mano E a maioria das vezes Não tem pedestre Eita Aí ó Pegamos um aberto já Demos sorte hein Mas fechou na hora Só foi eu falar também O tempo tá fechado galera Será que vai chover mais mano Vamos aguardar esse sinal abrir Galera Pra gente tá continuando mano E assim que abrir eu volto Aê galera O sinal abriu aqui pra gente mano Vamos tá indo descer Opa Sinal tá doido Deve tá com problema também Porque ele abre rapidinho Já tá fechando E essa prefeitura aqui da cidade Não vale nada Galera Isso aqui que eu lembrei aqui agora mano Que no dia que eu tava indo entregar o caminhão Do colega lá do João Marcos É Eu também arrumei uma confusão de trânsito Vocês lembram Eu briguei com o cara Não é que eu briguei com isso Briguei com o cara na BR Foi Não foi perto lá Não esqueci onde foi mano Só sei que O cara tava andando devagar Eu buzinei pra ele Ele desceu do carro mano Fez a mesma coisa que esse cara aí fez E partiu pra cima da gente Eu tive que trocar porradas com ele lá mano Coincidência não? Mais um sinal fechado galera Vamos aguardar ele abrir aí Aê galera O sinal abriu aqui pra gente mano O cara do caminhão que tava ali Simplesmente avançou o sinal mano E partiu E olha que cara louco velho Galera eu tô preocupado com Aquele pedaço lá ó Daquele viaduto que tem ali em cima Viaduto sei lá Isso é mó de falar Viaduto é ali né No caso É porque galera aí o sinal abriu Nesse pedaço ali eu vou ter que ir na contramão mano Eita Não para não mano Aí Eu vou ter que ir na contramão galera Porque se eu for na Aqui no sentido certo aqui O caminhão não vai passar mano Por causa Devido a altura do viaduto Aquele ali Tá vendo galera? É muito baixo mano Eu vou ter que tá passando na contramão aqui ó Aí Parou lá Vamos ver se vai dar galera Vou até mais devagar Aí foi galera Agora a gente tem que esperar esses carros aí mano Aí Conseguimos galera Por causa da altura mano Entendeu? Eu já medi de longe assim Eu já De longe não Eu já tinha lembrado daquilo ali Eu falei Será que o caminhão Opa Será que o caminhão ia avançar ali Falei gente Será que ele vai passar? Vamos aí galera Se não abriu Chegamos aqui já galera Esse prédio aqui ó Como vocês podem ver Eu vou tá parando o caminhão Não sei se eu paro ele naquela área lá Vou parar ele aqui mano Você é louco? Se não eu não vou conseguir descer com ele depois não Parar com ele aqui ó Entendeu? Deixa eu tá descendo aqui galera Eita Nem olhei Viu quase Galera Muito top esse caminhão ó Ainda bem que Quando você estamos na frente dele aí mano Eu vou descarregar ele aqui galera Vou descarregar ele hoje mesmo Vou ver se eu entrego esse caminhão lá Entendeu? Porque Como o cara é dono da empresa Ele vai usar ele Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado mano Minha câmera tá quase carregando aqui E se você tiver gostado Não esqueça de deixar seu like aí Pra tá fortalecendo o canal Se inscreva aí Se você não for inscrito mano Pra tá dando aquela força aí pra gente Muito obrigado por assistir até aqui Falou Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau